O Montes Claros estava vencendo o jogo por 17 a 13. E agora tem o set point, a equipe do Vôlei Futuro. Saque do Ricardinho, meio de rede, subiu o bloqueio também, pra acabar o primeiro set. 25, Vôlei Futuro. 22, Montes Claros, Vôlei Futuro faz 1 a 0 no jogo. Ela vai chegando no Ricardinho. E a bomba, vai voltar do Loreno, volta nada. Termina o set. 25, Vôlei Futuro, 19, Montes Claros. Vôlei Futuro faz 2 a 0 no jogo. Vamos ver o que vai fazer. Não, joga a bola pro outro lado, joga a responsabilidade. Ricardinho pro Bob, acabou! Vitória do Vôlei Futuro. 3, 7 a 0. 25, 22, 25, 19, 25, 23. Mais uma vitória por 3, 7 a 0. Do time do César Douglas. Está aí na tela do Canal Campeão. É a segunda vitória por 3, 7 a 0. A primeira foi contra Juiz de Fora. Contra São Bernardo e Londrina. Vitória por 3 a 1. Mais 3 pontos na conta da equipe do Vôlei Futuro. E aí, a última vitória por 7 a 0. 1. Van Wroeh. Maté.